Dois minutos de ciência. Universidade do Algarve. O nosso contributo local para o desenvolvimento global. O meu nome é Flávio Martins, sou professor do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve e investigador do Centro de Investigação Marinha e Ambiental. Venho falar-vos do projeto Ocaso, que é um projeto transfronteiriço entre Portugal e Espanha, que tem como parceiros, além da Universidade do Algarve, a Universidade de Cádiz, que lidera, o Instituto Hidrográfico Português, os puertos del Estado e o Instituto Espanhol de Oceanografia. O projeto Ocaso tem como principal objetivo agregar a informação e o conhecimento oceanográfico desta região costeira. As observações provêm de diversas plataformas geridas pelos parceiros, nomeadamente boias fixas, dados de radares de alta frequência e dados de campanhas oceanográficas, dos quais se destacam os obtidos com recurso a veículos autónomos submarinos, como é o caso do AUV operado pela Universidade do Algarve. Para além dos dados de observações, o consórcio gera um conjunto de modelos numéricos que fornece informação mais detalhada, possuindo ainda a capacidade de previsão. Neste âmbito, a Universidade do Algarve contribui com o sistema Soma, que é o modelo operacional da Costa do Algarve. Este modelo é executado todos os dias nos servidores da Universidade, fornecendo previsões a três dias das variáveis oceanográficas da região. Os dados das observações e das previsões são integrados numa plataforma de visualização que se encontra acessível a todo o público através de uma página na internet. Esta informação permite que as empresas da economia do mar possam melhorar o seu desempenho, permitindo ainda garantir uma melhoria do ambiente marítimo, da segurança das operações do mar, do controle da poluição marítima, das pescas, da aquacultura, da energia, do turismo, entre outras. Este projeto enquadra-se assim nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, através dos seus Objetivos 14 e 13 e ainda 7 e 9. Acesse o nosso site www.nc.atr.de